As vezes quero te falar, te explicar Mas você não me dá chance As vezes teu ciúme me faz chorar Me machuca demais E eu pensei em terminar Não consigo entender Por que me faz sofrer Não consigo entender Você Isso não é amor Isso não é paixão Isso é loucura É uma obsessão Isso não é amor Isso não é paixão Isso é loucura É uma obsessão As vezes quero te falar, te explicar Mas você não me dá chance As vezes teu ciúme me faz chorar Me machuca demais E eu pensei em terminar Não consigo entender Por que me faz sofrer Não consigo entender Não consigo entender Você Isso não é amor Isso não é paixão Isso é loucura É uma obsessão Isso não é amor Isso não é paixão Isso é loucura É uma obsessão Não consigo entender Não consigo entender Obrigado.